Senhoras e senhores, nós estamos aqui porque o desafio de 50 jogos ainda está rolando, muita gente está participando, e eu sinto que ainda está um pouquinho bagunçado para muita gente. Eu pedi encarecidamente que a galera colocasse os seus progressos no Twitter, é o jeito mais fácil, mais prático, mais rápido de fazer. Crie um fio, que é um thread no Twitter, coloca lá tudo que você já concluiu, tem gente que coloca só o nome do jogo e a numeração, quanto o jogo já terminou, de 50. Tem gente que vai além, tem gente que coloca uma análise rápida do que achou do jogo, algumas pessoas colocam uma descrição breve do que é o jogo, dizem a plataforma específica que usou para concluir, o que é bem legal para mim, isso é uma informação muito boa, porque às vezes a pessoa pode ter jogado num jogo que saiu em todas as plataformas, PC, etc, etc, mas, sei lá, jogou no Playstation, jogou no Xbox, jogou no Switch, e deixar ali específico é interessante também, até para quando a gente for fazer um infográfico no final. Então eu estou com a tela do GOG Galaxy aqui, que foi a sugestão dada mais simples para você acompanhar jogos de todas as plataformas, porque você pode adicionar manualmente os jogos que não estão no seu computador, certo? Então primeiro você pode usar as integrações, que é, no meu caso eu estou usando o GOG, Origin, Playstation, Xbox, Uplay, Epic e Steam. Você pode, tem outras, tem um GitHub que você consegue pegar outras também. Uma coisa tranquila de fazer é adicionar jogos de fora, que não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, se eu for olhar aqui nas minhas tags e eu colocar meu backlog geral, eu vou encontrar jogos de todos os tipos de plataformas, certo? Mas só para servir de exemplo, eu vou jogar aqui para 1992, 2009, que são os jogos mais antigos, vai ser mais fácil de entender. Olha isso aqui, tem coisa de Super Nintendo, Nintendo 64, Star Fox, Castlevania, o Super Smash Brothers. Você pode buscar esses jogos manualmente no GOG Galaxy e adicionar eles, tá? Para o seu controle também, caso você esteja jogando algo antigo. Então é uma maneira interessante, rápida, fica com o visual. Então essa é uma maneira, às vezes vai ter um thumbnail bonitinho, às vezes não. Fato. E aí, tem uma outra questão também, que é o seguinte. Eu peguei aqui o meu backlog de 2020 e eu tenho os jogos que eu já concluí também. Eu tenho duas listas. Eu vou tirar essa daqui de 2020 e vou deixar só os que eu concluí, tá? Uma outra sugestão que eu dei foi usar Completionator, esse aqui. E no Completionator, você consegue ter um controle muito maior do que você já zerou e também pode ser de todas as plataformas. Você pode botar tempo de jogo, tudo. E, inclusive, você pode criar metas pessoais, stacks. Tem comunidade, fórum, para você conversar com o pessoal. Tem ativamente do lugar também. Você pode gerar os playthroughs aqui, por exemplo, eu tenho o meu playthrough de Kakarot que está aqui no cantinho. Mas só para vocês verem, ó. Você pode dizer quanto tempo que você já jogou de cada coisa. Como é que está o teu progresso. E tem os desafios que a própria comunidade dá também. Quando você entra na página principal do Completionator, você é recebido pelo sistema de recompensa de bounties. Você ganha mais pontos por concluir os jogos que estão aqui, tá? Nessa lista. Motivo pelo qual eu finalizei o Lara Croft Go durante o desafio de 50 jogos. Que era para poder fazer esse bounty aqui. Acaba sendo sugestões interessantes para quem está querendo um desafio adicional. Mas como é que eu faço para adicionar um jogo na lista? Bom, primeiro você pode adicionar na coleção. E aí você pode ir ver aqui em Collections. E aí importar. E aí você pode ou importar do Steam. Ou importar em Massa. Você pode botar individualmente. Mas se você for botar em Massa, você pode ir separando por linha. Você escreve nome. Entra em nome. Entra em nome. E aí depois ele vai fazer uma busca no banco de dados do site. Se aqueles nomes que você escreveu se aproximam dos jogos que já estão lá. Então facilita bastante. Você pode dizer se você tem ele em formato físico, digital e parará, né? Tem muitas opções no site. O site é muito bacana. E aí uma vez que você tem a tua coleção. Você já importou, seja do Steam, do que quer que seja. Você vai lá e digita um jogo. Por exemplo, eu vou botar aqui o Wolfenstein Order. Tá? Tá aqui ele. Eu não zerei. Consta que eu não zerei, mas na realidade eu zerei. Mas ele não está na minha lista. Então eu vou chegar aqui. Add Completion. Clica na rodinha dentada. Add Completion. Você pode dar uma nota para ele se você quiser. O jogo é bom, mas não é perfeito. Vou dar um 8. E a dificuldade dele, dependendo do nível que você está jogando, ele consegue ser bem difícil mesmo. Então eu vou deixar ele no equilibrado. É mais pela dificuldade escolhida do jogador. Aqui você diz se você quer... Ah, isso aqui foi uma speedrun. Isso aqui foi... Eu concluí o jogo base e uns extras. Não, eu concluí o jogo base e muitos outros extras. Vários outros ativos. E Completionated é quando você fez tudo do jogo. Você platinou ele. Certo? Então no caso do Wolfenstein, eu fiz Core Gaming. E Lots of Extras. Você pode dizer se ele é de alguma região específica. Tá? Se você não quiser colocar também, você não precisa. Region Free quer dizer que você não sabe qual é, se ele tem região ou não. Se você sabe o tempo que você jogou, você pode colocar aqui embaixo. Se não, você pode desmarcar e só colocar a data de conclusão. Eu vou colocar o tempo. Para fazer isso, eu vou me basear no meu Steam. Tá aqui o Wolfenstein New Order. Dia 19 de fevereiro foi a última vez que eu joguei. 17 horas foi o tempo que eu levei para concluir. Tá? E aqui você disse se está incompleto, se você concluiu. Completionated. Se não é aplicável. De repente, sei lá, é um speedrun. Não sei. Aposentado quer dizer que você não vai mais mexer nesse jogo. Ele não conta para você. Enfim. E você não pode dizer Never Play. Tipo, não vou jogar nunca. E você pode remover ele do seu backlog imediatamente. Se você quiser manter o seu backlog. Quer dizer que são jogos que você quer zerar. Certo? Se você quiser tirar uma coisa do backlog, senão que você concluiu. Ou que você não quer fazer nada com ele. Se você tiver alguma outra coisa, um detalhe, uma anotação, você pode escrever aqui também. Mas no meu caso, eu não vou fazer nada disso. Eu vou deixar Finished. Boom. Add. Cabou. Ele já entrou na lista dos jogos concluídos. Esse aqui eu só não platinei porque eu não tenho DLC. Preciso do DLC para platinar. É uma pena. Mas também aqui, ó. Dia 19 de fevereiro, 9 horas. É isso. Beleza. Bom, mais um para a lista. E eles vão aparecer aqui embaixo. Em Latest Completions. Eles vão aparecer na ordem de conclusão. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se eles aparecem. Aí apareceu o Openstein, Hidden Folks. Dead Cells está aqui. Lufth Rousers. Então é mais uma dica para vocês de como vocês podem aprimorar a listinha de vocês para o desafio 50 jogos. Se eu quisesse, eu poderia fazer um stack aqui e colocar todos os jogos que eu quero zerar, por exemplo, para o desafio. Tem várias opções. Muitas opções. O site é muito bom, muito completo. E fica a recomendação para vocês. Beleza? Muitos. Muitas opções.